Um público pequeno na arena em Uberlândia. Jogo do Praia Clube contra o São Lourenço Futsal. O jogo da 11ª rodada da competição. O primeiro tempo com muito equilíbrio. Chances para as duas equipes. O Praia brigando para colar no grupo da frente e o São Lourenço para se manter na zona de classificação. Apesar das tentativas, o primeiro tempo fechou zerado. Na volta do segundo tempo, o mesmo ritmo. Chances aparecendo, mas o erro nas finalizações. Quando o Praia Clube parecia melhor, foi o São Lourenço que aproveitou. Serjão lançou, André não cortou e Churrasco apareceu para fazer 1x0 São Lourenço, faltando cinco minutos para o fim. Logo depois, Churrasco teve a chance de definir o jogo, mas perdeu a oportunidade. O castigo veio logo depois. Escanteio cobrado, Fabinho tentou, mas na sobra Claudinho superou Serjão, empatando o jogo. Nos minutos finais, nada de gol. E o jogo terminou em Praia Clube 1, São Lourenço 1. O Praia agora em oitavo e o São Lourenço em décimo quarto na tabela. Tchau. Tchau.